Fala turma! E aí, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal para a gente contar mais aquela história de perfumes. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito bacana que é vídeo comparativo. Como vocês podem ver aqui e ler aí embaixo, eu vou comparar os meus queridos Polos Blue. Polos Blue, Polos Blue Produção. Bom, Polo Blue, Eu de Parfum, que eu já mostrei no canal tantas vezes. E o Polo Ultra Blue, recém-chegado aqui na minha coleção. Vou deixar aqui minhas opiniões, o que eu acho dos dois, o que eu achei desse lançamento aqui. Então, roda logo essa vinheta para a gente começar logo mais essa história. Bom, vou começar esse vídeo com aquele clichê de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, desce aí, se inscreve, deixa aquele like, curte, comenta. Gente, comentem, comentem que eu sempre tiro um tempinho só para responder vocês. Você que me acompanha, está querendo adquirir perfumes originais, importados, autênticos, vem com o seu, tudo bonitinho, entregar aí na sua casa. E o melhor, com aquele precinho, camarada, acessa aqui embaixo, o link vai estar passando aqui, mas eu vou deixar lá embaixo também no box de informações. www.perfumesessia.com.br.ronis-camargo, que é dos meus parceiros da Perfumes e Companhia. A gente está com essa parceria lá, então eu tenho uma aba específica no site. Então, confere aí no link e acessa lá, que tem perfumes tops. Lá tem perfumes que são raros de achar no mercado e com preço super bacana. E o melhor, você usando o meu cupom, que está aparecendo aqui, Camargo, você ganha frete grátis e pagando no boleto ainda tem mais um descontinho. Então, confere aí e usa o cupom Camargo, viu? Bom, no vídeo de hoje vamos fazer a comparação desses dois cheirosos de peso aqui, que eu gosto muito, como vocês sabem, eu gosto muito dessa versão meu de parfum, que eu já tinha. Vou começar, então, pelo Polo Blue, versão Eau de Parfum. Eu sou suspeito em falar desse perfume, quem me acompanha sabe disso. Bom, esse perfume é um amadeirado aromático lançado no ano de 2016. Bom, ele é classificado como amadeirado, gente, mas eu particularmente não vejo ele como um perfume amadeirado. Ele tem, sim, um toque amadeirado ali de fundo, mas não é aquela coisa gritante, absurda, aquela madeira insuportável, não, até porque eu não gosto. Vou ler as notas rapidinho dele pra vocês. As de topo é a bergamota, o cardamomo, notas oceânicas. As de coração, lírio florentino, manjericão, verbena e sálvia esclareia. As de fundo, vetiver, camussa, patioli e notas amadeiradas, como eu falei aqui. Bom, ao borrifar esse perfume, ele já abre com essa explosão fresca, essa explosão alegre de notas oceânicas, essa pegada fresca, essa pegada bem-verão, essa pegada dia-a-dia. Ele já abre, sim, eu acho um perfume cítrico, né? Apesar de não ter o limão que tá presente aqui, que eu já vou falar, eu vejo esse perfume muito cítrico. Então, é isso. Logo na saída, você percebe essa pegada leve, fresca, bem-verão. Eu consigo notar o cardamomo se fazendo presente aqui, mas de uma forma bem discreta, uma forma mais elegante, uma forma mais intimista, mais na dele. Ele tá presente ali, você sente que ele tá ali, ele tem o lugarzinho dele ali. Conforme ele vai se assentando na pele, a gente consegue sentir o camussa, que é uma nota que traz um tipo um aconchego, como se fosse um aconchego pro perfume, uma leveza, uma sutileza. Então, você já começa a perceber o camussa se fazendo presente aqui. Gosto demais dessa parte do perfume. A evolução desse perfume, ela não difere muito daquilo que o perfume vai se predominar na sua pele. Você porrifou ele, você sentiu aquela explosão oceânica, aquela explosão fresca, é basicamente aquilo dali, a proposta do perfume. Basicamente, é aquela ali a mensagem que esse perfume vai passar sobre a sua pele no decorrer das horas. O patchouli, como vocês sabem, que eu sou o doido que gosta de patchouli, ele tá presente aqui também. Eu consigo sentir o patchouli aqui nele, mas não é um patchouli, gente, de um La Vie est Belle, que eu costumo falar sempre aqui. Não é o patchouli que tá presente no Quissas, Quissas de Louis. Vou até deixar o cardzinho passando aqui pra vocês. Não é aquele patchouli, é um patchouli mais na dele, um patchouli mais calmo, entendeu? Rony, mas você gosta desse patchouli, dessa proposta desse patchouli, da forma que ele se apresenta aí? Eu gosto. Você percebe que ele tá ali, mas não é aquela explosão toda, apesar de gostar quando o perfume tem essa explosão de patchouli. Mas, gente, é bom, é um cheiro agradável, é um cheiro gostoso, é um cheiro que dificilmente vai desagradar alguém. É um perfume muito fácil de agradar. Bom, gente, basicamente esse perfume se resume nisso. É um perfume cítrico, com a pegada ardida, bem leve, bem suave, bem fresco, bem tranquilo. Eu creio que essa pegada que eu disse meio ardida, meio cítrica, vem do manjericão, que tá presente aqui, mas não do jeito que tá aqui, que tá aqui também, que eu já vou falar. Aqui ele tá de uma forma mais calma, mais suave, mas que você sente o manjericão ali, que traz essa pegada cítrica pro perfume. Rony, mas e quanto ao comportamento na pele? Bom, gente, muita gente reclama da fixação desse perfume. Eu, desde que recebi, eu mostro esse perfume no canal, já faz um tempo, não sei se dá pra ver, mas eu já usei muito esse perfume. Esse perfume se comporta muito bem na minha pele. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de perfume aquático por causa de fixação. Como vocês já sabem, quem me acompanha, eu tenho um sério problema com fixação, com projeção, que minha pele é muito seca, é uma pele ruim de fixar, e eu não tenho problema com esse perfume. Esse perfume dura em torno de 8 horas, 8 horas e meia, até 9, você sente ele ali. A projeção dele não é muito grandiosa, não é muito grande coisa, tá entre uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos. Ele não é aquele perfume que você vai chegar e vai tomar conta do ambiente, não é esse perfume. Se você tá procurando comprar ele por conta disso, não vai, porque ele não é esse perfume. Ele é um perfume mais intimista, mais rente à pele. Se você vai ficar cheiroso usando esse, ele vai. É um perfume muito agradável, um perfume... A gente vai borrifar mesmo, produção. Não é problema não, frente às câmeras, a gente borrifa mesmo. Quem gosta, então bora borrifar. É um perfume, gente. Pra isso, calma, na dele... Produção, comi o perfume. Até me perdi. Então é isso, gente. É um perfume calmo, um perfume na dele. As pessoas sentem quando se aproximam de você, mas não é aquele perfume que vai tomar conta do ambiente. Onde você usaria, Rony? Usaria pro trabalho, usaria no dia a dia. Eu já usei esse perfume à noite. Ele se comporta bem também à noite, né? Eu uso, gente, à noite também. Mas é um perfume bem cara do verão, um perfume bem diurno, bem dia a dia. E eu posso colocar assim pra vocês. Então, essas são as minhas opiniões sobre o Polo Blue versão Eau de Parfum. Como vocês podem ver, tem até um metalzinho aqui. Eu tenho que conseguir a versão EDT. Não tenho dos Polo Blues, né? Agora saiu esse aqui, o Ultra. E eu não tenho ainda o EDT. Bom, mas é isso. Tá aí pra vocês. Agora vamos falar do Ultra Blue. Bom, gente. O Ultra Blue, ele traz a mesma proposta do anterior, né? Do seu irmão mais velho aqui. Porém, com algumas diferenças. Que eu vou explicar quais são pra vocês. Esse perfume foi lançado agora em 2018. Não tem muito tempo que esse perfume chegou ao mercado. Não tem muito tempo mesmo. Ele é muito novo. Ele é considerado um perfume aromático, né? Masculino. Vejo como esse aqui, né? As pessoas denominam como aromático, amadeirado e tal. Eu não vejo isso aqui. Já deixo logo de cara isso pra vocês. Bom, vou falar as notas. Só pra gente fazer uma comparação aqui com o outro. A de topo, limão verdadeiro ou siciliano, sidra, manjericão e lúcia lima. Que eu não sei o que que é essa lúcia lima. Enfim, tá presente aqui. Como vocês já podem ver, aqui nós temos o limão presente na saída, né? Na nota de topo. Nós temos o manjericão na nota de topo. Enquanto aqui nós temos na de coração. As notas de coração são notas minerais e ambertonic. Que são essas notas mais frescas, mais leves, mais salgadas. As de fundo, almisca, notas amadeiradas, como eu falei, e sal. Sim, gente. A grande diferença do cheiro, da fragrância desse aqui pra cá é basicamente isso. Ele tem um toque meio salgado. Um toque meio... Como é que eu posso colocar pra vocês? É um toque que dá uma diferença a mais pro cheiro desse aqui. Bom, logo que você borrifa... Vou borrifar ele do lado de cá. Você não diz que ele é irmão desse aqui. Não tem nada a ver na saída. A saída desse cara aqui é uma saída totalmente cítrica. É uma saída que vem desse limão verdadeiro ou siciliano. Bem presente, bem evidente. Logo que você borrifa, sobe aquela explosão cítrica mesmo do limão. Quando eu digo do limão, aquele limão bem verdinho. Daquela... Quando você dá uma raspadinha na casca. Que sai aquele sumozinho por cima da casca. É esse limão que eu tô falando. E logo que vai se dissipando 15 segundos, 20 segundos, meio minuto, um minuto. Você já começa a perceber aquela nota madeirada presente aqui. Rony, mas você disse que não aparece... Gente, ele aparece. Aqui ele apresenta menos. Aqui um pouco mais. Mas ainda de uma forma suave. De uma forma sutil. De uma forma bem discreta. Ela tá presente ele sim. Dando o ar da graça ali nessa proposta cítrica do perfume. Como eu disse, a diferença dos dois é muito pouca. É uma questão de nota. Uma ali, uma aqui. Tem a mesma proposta. Mas, e como eu falei no início. O manjericão aqui, ele tá oposto desse aqui. Aqui nós temos o manjericão na nota de saída. No topo mesmo. E aqui nós temos ela de fundo. Então, o manjericão daqui, ele se predomina mais. Ou seja, ele grita mais. Ele salta mais forte. Rony, como assim? Digamos, gente, que é uma nota que vem a proposta dela nesse perfume. É uma proposta mais intensa. É uma forma de cheguei. Que não tá aqui. Me entendem? Então, esse manjericão que já se junta com o misca. Deixa o perfume mais harmonioso. Mais encorpado. Né? Uma grande diferença entre um e outro. Ele é mais encorpado. É um cheiro mais denso. Continua cítrico, gente. Aquele toque cítrico mais salgadinho. Mais azedo. Mais ardido. Assim como o seu irmão mais velho aqui. É um perfume pro verão. É um perfume que se resume em verão. Tipo, praia, sol, mar. É esse cara aqui, gente. Uso ele à noite? Sim. A galera que me acompanha no meu Instagram, que tá passando aqui, viu quando esse cara chegou aqui na minha coleção. Eu usei ele durante a noite, no dia que ele chegou. Ele chegou à tarde. À noite eu tinha um compromisso. Eu já fui com ele pra começar os testes. Mas se comportou muito bem. Rony, quanto a onde usar? Bom, gente. É como eu tô falando. É um perfume a cara do verão. Um perfume que eu vou usar muito nesse calor. Que já tá fazendo aqui no Espírito Santo. É um perfume que combina, é versátil, como esse daqui. Combina com noite, combina com dia. Pra ir trabalhar. É um perfume fresco, suave, elegante. Um perfume fácil de agradar. Um perfume que não vai te incomodar. É um perfume que não vai... Ei, moto, logo agora. Ai com Deus. É um perfume que não vai te incomodar. É um perfume fácil de agradar. Um perfume que você pode dosar mesmo. Como eu fiz com esse aqui. Que tá legal. Tá tranquilo. Ninguém vai achar o cheiro ruim. Que é um cheiro muito gostoso também. Com relação à fixação. Esse fixa um pouco mais que esse. Né? Como eu falei. A fixação desse aqui já é boa. Muita gente reclama desse. Muita gente reclama desse. Por questão de fixação. E esse aqui também na minha pele. Ele não foi diferente. Gente. Ele fixa na minha pele. Em torno de 10 horas. 10 horas e 15. Por aí. O que pra mim é uma fixação muito boa. Quando eu falo de um perfume super aquático. Como esse cara aqui. Então. Ele tá aí nessa faixa de 10 horas. Pra mais um pouco. A projeção dele também. É um pouco maior que a dali. Ele tá em torno de 2 horas. 2 horas e 15. Mas. Como esse aqui. Ele não é aquele perfume. Que vai tomar conta do ambiente também. É um perfume. Que as pessoas vão sentir. Quando se aproximar de você. Se te abraçar então. Nem se fala. É. Mas é um perfume mais na dele. Mais intimista. Mais rente a pele também. Mas você que tá usando. Sente. Como eu tô sentindo. Esse aqui que eu borrifei. Subir aqui em mim. Então. Ele é esse perfume. Uma observação que eu anotei aqui. São parecidos? São gente. São parecidos. Eu não digo que. Há saída. Mas agora. Que passou já. Uns minutos. Que eu borrifei esse daqui. Quando eu faço. Assim. Com um e com o outro. É. Fica muito parecido sim. A diferença. É que. O Ultra Blue. Ele tem uma pegada mais intensa. É um cheiro mais denso. Um manjericão. Mais bem posto. Mais. Aparentável. Que se mostra mais. Assim que eu quero dizer. Bom. Com relação aos frascos. Pra gente terminar. Essa resenha. Que já tá ficando grande. Eu não gosto de resenha grande. Os frascos. Tem. As mesmas propostas. Né. O Eau de Parfum. Traz essa. Capinha aqui. Metalizada. Um azul. Mais escuro. O de cá é quase um transparente. Né. Não tem a capinha metalizada. Como vocês podem ver. Esse daqui. É uma versão EDT. Esse. EDP. Como eu já falei. Eu notei. Gente. Um. Não sei se é coisa de mim. Não sei da minha cabeça. Eu notei um leve arredondamento. A mais. No Ultra Blue. Não sei se dá pra ver. Daí. Não sei. Uma diferença. Muito pouca. Mas eu acho que o Ultra Blue é um pouco mais arredondado. Mais gordinho. Posso falar assim. Mas a proposta dos frascos são as mesmas. A caixa. Eu não trouxe pra cá. Desse é um azul bem escuro. Desse daqui é branca. Não me recordo. Mas as mesmas propostas. Tanto os de frasco quanto caixa. Então gente. São essas as minhas opiniões. Sobre esses dois cheirosos aqui. Perfumes que. São meus xodós. Quem me acompanha sabe. Que eu tenho um carinho. Muito grande por esse aqui. Gosto muito desse perfume. E esse aqui também. Já entrou aí. Pra turma. Porque gostei muito também. Cheiro muito. Muito gostoso. Então é isso. A resenha de hoje. Comparativa. Desses polos aqui. Frescos. Elegantes. Perfumes agradáveis. Demais. E eu espero. Que você que está me assistindo. Tenha gostado. Essas são minhas humildes opiniões. Já adianto. Que eu não sou um expert. Em perfume. Falo aquilo que ele disse pra mim. E é isso. Se você gostou do vídeo. Já deixa o like. Comenta. Curte aí. Se ainda não é inscrito. Se inscreve. Confere aí meus outros vídeos. Que tem uma coisa bacana demais. Aí no canal. Gente. Bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem cheiroso aqui do Rones. Fiquem com Deus. E até a próxima.